Vou entrar no sistema e vou entrar aqui na cupom fiscal e vou validar esse cupom que tem erro. Agora aparece a mensagem do erro, rejeição do tal do produto, serviço de férias do somatório e NFE. Mas quando eu dou ok, ele também aparece aqui. Então mesmo que a mensagem passou rápido, pode vir por aqui. Isso é pessoal, qualquer dúvida tem que contar. Valeu, até mais. Tchau!